Vê-se sempre que me adoras Que longe de mim só chores E o vazio desespera Mas quando te largo da mão Inventas substituição Até ter listas de espera Não me acho maior Pense até que neste amor Não há nada que não seja positivo Pelo teu comportamento Já percebi e lamento Não vou poder ter nunca o teu exclusivo Eu não deixo de te amar Há sempre uma voltada Ambos temos a canhar Neste amor petis Há que ser bem realista Não te vou perder de vista Sou mais uma tua lista Que feliz, que feliz Eu não deixo de te amar Há sempre uma voltada Ambos temos a canhar Neste amor petis Há que ser bem realista Não te vou perder de vista Sou mais uma tua lista Que feliz, que feliz Nesta luta de poder Faço o que tiver de ser Eu aposto a minha vida A prisão não é para ti Tens um sonho a perseguir Não viver comprometida Filho, tens-te só para mim Neste amor, menino, sim Como se fosse de todos o primeiro Estar contigo é uma emoção Pensar tão bem ao coração Bom seria ter-te por inteiro Eu não deixo de te amar Há sempre uma voltada Ambos temos a canhar Neste amor petis Há que ser bem realista Não te vou perder de vista Sou mais uma tua lista Que feliz, que feliz Eu não deixo de te amar Há sempre uma voltada Ambos temos a canhar Neste amor petis Há que ser bem realista Não te vou perder de vista Sou mais uma tua lista Que feliz, que feliz Eu não deixo de te amar Há sempre uma voltada Ambos temos a canhar Neste amor petis Há que ser bem realista Não te vou perder de vista Sou mais uma tua lista Que feliz, que feliz Eu não deixo de te amar Há sempre uma voltada Ambos temos a canhar Neste amor petis Há que ser bem realista Não te vou perder de vista Sou mais uma tua lista Que feliz, que feliz Por dif�데 Vitória fracos Todos os eses Os eses